A sexta temporada de My Hero Ultra Rumble tá chegando e com ela o lançamento do Overhaul como grande novo personagem que vai estar presente no passe com uma skin dele, várias skins de outros personagens e até um Quirk Skill Set que tá pra ver que com certeza a galera vai curtir. Mas será que isso daí é o suficiente pra My Hero Ultra Rumble? E o crossplay finalmente vai ser colocado? Se liga só. Fá, Talera, eu sou o Talera. Como vocês podem perceber, minha voz tá bem zoada ainda, né? Nos vídeos de ontem tava zoado, hoje ainda tá zoado. Mas vamos reagir aqui ao novo trailer, trailer da sexta temporada, Season 6 de My Hero Ultra Rumble, em que eles revelaram o Overhaul como um personagem bem interessante, com skills bem interessantes. Depois a gente vai ver os trailers lá de cada skill dele explicadinha e depois tem mais coisas sobre a temporada no site que pode tirar aí as nossas dúvidas, beleza? Então eu vou soltar aqui o vídeo. Bom, então vamos lá, soltar aqui. Ah, um destaque que eu quero dar, inclusive, é que esse trailer que eu tô assistindo aqui com vocês, ele é da Bandai Namco Brasil, beleza? E esse trailer, ele foi totalmente traduzido aqui nas legendas, né? E também nos elementos que vão aparecendo ao longo do trailer. Isso eu achei muito legal. Talvez seja uma pista que o jogo venha dublado, não. Mas legendado mais pra frente? Pode ser. Eu acho difícil ainda, né? Considerando ainda que a gente tá na Season 6. Não sei. Acho difícil, mas pode ser uma esperança aí. Seria legal, né? Se traduzissem o jogo também nas HUDs ali dele. E tá lá a reconstrução do Overhaul, né? Sua construção e reconstrução. Falar ele como personagem novo. E as suas skills, né? Personagem bem interessante, viu? Vou falar pra vocês. Personagem interessante, mas a gente vê que a maioria das skills dele, se a gente voltar aqui, né? É com base nas pedras. Olha só que negócio interessante. Que ele tem a parada de construção e reconstrução. Essas pedras aqui, esses espinhos, esses elementos aqui que ele vai usando ao longo das suas quirks, né? Suas quirks não, é uma quirks só. Mas suas habilidades, as suas skills que ele usa ao longo do jogo, né? São muito inspiradas, acho, nas lutas que ele tem principalmente pro final. Luta ali contra o Deku e tudo mais. Onde ele usa essas pedras, usa esses coisas mais afiados ali pra lutar. Pra fazer ali os seus moldes de poder, né? E tá aqui ele mostrando todas essas habilidades. Essa daí eu fiquei bem interessado em saber o que ele tá fazendo. Mas a gente vai ver já já no site ou no Twitter lá que mostram mais as habilidades. Aqui estão novos trajes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trajes ali inicialmente pra temporada. Então a gente tem todos eles ali. 9 trajes. Esse traje aqui das meninas ficou bem legal. Traje meio japonês, né? O traje do Shigaraki já da sexta temporada, né? Ou é da sexta temporada? Na verdade eu acho que esse traje aí, ele diz mais sobre quando ele despertou a sua individualidade. Exatamente. Tá escrito Tomuro Shigaraki Awakened. Esse Awakened eu acho que é de quando ele despertou lá contra o... Ai, como é o nome dele? Redestro. É quando ele despertou contra o Redestro. Eu acho que é isso. E aí a skin aí do Overhaul com seus braços todos, né? Eles não vão fazer nada demais, né? É só um traje, então não vai ter tanta interação assim diferente. É ele lutando contra o traje do Deku, né? Que já tinha do Unforal 100% ali. Olha só. Que legal. Da hora, né? E aí a skin que vem pra fechar essas daí. A skin do Bakugou agora é da sétima temporada com um monte de metralhadora de tiras ali, de explosões dele nas costas. Então bem legal a skin nova pro Bakugou. Já pra tentar vender essa skin aí da sétima temporada, né? A gente sabe a fatalidade que aconteceu com o Bakugou na temporada de agora. Então enfim, interessante. E aí no final... Beleza, jogo de graça agora. No final eles ainda fazem essa animação de meio gelo, meio fogo. Dando a entender que o novo Quirk Skill Set vai ser do Todoroki, beleza? E aí encerram isso falando que agora no final de julho é quando chega a temporada. Hoje é dia 23, mas a temporada chega amanhã, dia 24. Chega já a nova temporada com o novo personagem, né? Com o Overhaul. Com as novas skins do Bakugou, Overhaul e Shigaraki. Devem estar aqui no mesmo banner. É início de agosto. Chega um novo banner aqui com as skins das meninas, beleza? Em meados de agosto. Deve ser ali lá pro dia 15, sei lá. Isso daqui deve ser uma semana. Isso daqui deve ser outra semana. E na outra semana, ainda na terceira semana dessa temporada, deve chegar o Quirk Skill Set aí do Todoroki, né? Conteúdo sujeito a alteração, sem aviso prévio, beleza? Mas enfim, é isso. De novo elogiar aqui a Bandai Nanko Brasil por ter traduzido boa parte do conteúdo aqui na... Que foi mostrado aqui durante o trailer e também nas legendas aqui. Bem legal. Também traduziram aqui o trailer aqui embaixo, né? Bem daorinha mesmo. E aqui a gente tem as skills do Overhaul, beleza? Vamos ver as skills aqui um por um que a gente tem no Twitter do My Hero to Rumble. Essa skill dele, a skill alpha dele, chama Underworld Crusher. Eu acho que é isso. Underworld Crusher. Infelizmente, o máximo que tem aqui é 720p, mas beleza, né? Vamos ver. Essa é a skill aqui, level 1. Jogando ali umas pedrinhas. Parece que as pedrinhas... São jogadas em três aqui. Me lembra um pouco do Mr. Compress, né? Que ele joga as bolinhas ali, os destroços, que depois viram caminhões, né? Mas ele joga aquilo ali e tem meio que uma sequência de poderes, né? Então, olha só. Ele joga e tem meio que três pedras ao mesmo tempo. Então, apesar dele estar mirando no Deku, pode ser que ele acerte aqui os personagens que estejam ao redor também. Porque ele taca três coisas de uma vez, né? Essa aí é no level 1. Beleza. Aí no level 1 ainda, acho que é se você segurar, de repente, você joga pra longe. Ou é só pra mostrar aqui o range. Eu acho que isso daqui é clicando só, né? E aqui é pra mostrar o range que ela tem. Carregando. Não sei, jogando de longe aí. Beleza. Esse ainda tá no level 1. Aí aqui já é mostrado no level 9. Primeiro ele mostra só clicando, ó, rapidinho. Olha só. Só clicando, rapidinho. E aí depois ele mostra aqui carregando, ó. Fica uma animação bem legal com todas as pedras aí na mão do Overhaul. Interessante, interessante. Então, essa skill dele é a primeira alfa, né? Underworld Crusher. Interessante. A skill beta dele agora chama Piercing Dark Spear. Vamos ver. Essa daqui é no level 1. Caraca, ele faz, tipo, três coisas aqui também. Assim como o seu tiro, que ele joga três pedras diferentes. Aqui, ó, ele meio que marca três coisas diferentes. Ó, a 1, a 2 e a 3. Marca tudo aqui numa região que você tá mirando ali. Não sei muito bem como é que é isso. Mas você mira ali pra uma região, principalmente nessas áreas meio fechadas. Parece que o Overhaul vai brilhar. E aí, beleza. Vai detonando ali o Deco. Estoura. Faz meio que uma... Uma prisão aqui de... De... Estalactites aqui, ó. Das pedras do Overhaul. Bem da hora. Esse daí foi no level 1. Ok. Aí esse daí é na parte de fora. Então esse daqui, independente de onde você tá mirando, ele sempre vai fazer essas três marcações. Pelo que parece, né? Da hora. Bem interessante, cara. E de longe, cara. Uma... Um range, assim, muito absurdo. Caraca, olha o tanto que tá longe. E mesmo assim, ele tá acertando o level 1. No level 1, rapaziada. Olha só. Mirando lá longe no Deco, ele ainda acerta. É um personagem pra jogar bem de longe aí. Bem legal mesmo. E aí no level 9, ele adiciona mais uma coisa aqui, ó. São quatro. Não, são cinco, ó. São quatro que ele adiciona por fora. E mais uma no meio. Então é muito bom o Overhaul pra você brigar ali com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, cara. Pra você tirar ali os seus inimigos. Quer dizer, tirar os seus amigos de uma enrascada de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Bem legal. Achei bem forte. Parece ser um personagem apelão. Aqui é a skill gama dele, né? O Y aqui. Ela é chamada de Coffin of Absolute Sheckless. Parece o caixão de areia do Gara. Ó. Ele faz ali um stun nos caras, né? Prende os caras ali, dois ao mesmo tempo. Esse daqui não é três como os outros eram inicialmente. Não, na verdade parece três sim. Olha só. Vamos voltar aqui desde o começo. Ele faz três, ó. Ele prende o Miro em uma, o Deku em outra, só que tem uma ainda que vaza, ó. Que é essa do meio. Então ele também consegue prender. E olha só o caminho que faz isso daqui, ó. Vai lá pra longe. Então ele consegue acertar em três direções. Ele faz meio que uma cruz, ó. Pra esquerda, pra direita e pra frente. Muito forte, muito apelão. Joga lá pra longe. E aí depois ele mostra aqui, ó. Que ele faz as três de novo, ó. Esquerda, direita e pra frente. E aí, ah, só a que vai no meio que consegue pra frente, ó. Só a que vai no meio, ela se arrasta pra frente. E ainda gruda os dois e consegue jogar pra longe. Então muito forte, muito apelão. E agora vamos ver. Grudou aqui do lado e continua a do meio jogando pra frente. Só que olha só, essa no level 9. Vou voltar, ó. Essa daqui no level 9. Aqui estão aqui dos lados. Faz um espinho aqui maior. Só que continua sendo a única que persegue pra frente. A do meio, parece, ó. Só que parece num range muito maior. Olha só. Parece que o caminho que ela faz é muito maior. Não sei se aqui foram as três pra frente ou se foi só a do meio pra frente. Mas o caminho foi maior. Bem da hora, né? E as outras skins aqui. Skills, na verdade, do Shigaraki. Aqui a gente tem... Dissemble barra restoration. Use em inimigos próximos ou durante reação a danos. Balanço para repelir os inimigos. E depois a gente tem a restauração. Cura GP e HP de um aliado que você toca. Não tenha pressionado o botão para restaurar o seu próprio GP e HP. Muito legal, então, cara. Dá pra você usar tanto no inimigo pra você destruir o seu inimigo, quanto em si pra você se restaurar e também nos seus amigos. Então, agora no inimigo, ele repele, joga pra longe o inimigo, né? Essa é meio que a passiva do overhaul. Então, aqui jogando pra longe, né? Falando que tá tudo sujo o overhaul. Falando all dirty, né? E aqui deve ser no seu próprio amigo, a special action dele. Não é a passiva, né? A special action. Fala lá. Usou nele mesmo. Olha só que apelão, mano. Ele tá lá todo arrebentado. Ele usa nele mesmo. Nossa senhora. Fica muito mais forte. E aí dá pra você usar no seu amigo também. Eles só não mostraram como é que você usa, beleza? Então, aqui no Twitter do My Hero Trauma não tem mais nenhuma informação. Mas vamos lá pro site, onde eles mostram aqui o banner da Season 6, com o overhaul sendo o principal personagem, né? Falando que tá começando a Season agora. Falando do novo personagem em overhaul, que vai ser um suporte muito legal. Overhaul de suporte, realmente. Parece que todas as habilidades dele convergem pra ele ser um suporte, porque ele consegue agir de muito longe. Prender os caras, dar dano em mais de um cara ao mesmo tempo. Então, apesar de ser um suporte, acho que vai ser um cara bem forte, né? Bem apelão. Aqui eles acabaram de mostrar a finalização dele ali no Kirishima, né? E aqui estão todas as habilidades dele sendo mostradas, que a gente acabou de falar. Tem Quirks que o set que ainda tá chegando, mas como eles mostraram lá no trailer, deve ser do Todoroki. Deixando a tela lá meio gelo, meio fogo, né? Eu acho que é do Todoroki. Aí as novas skins chegando do Bakugo e do Shigaraki. Fora aquela outra skin lá do Kai Shigaraki, que também vai chegar. Aqui sobre os eventos, o primeiro evento que a gente vai ter vai ser do dia 24 de julho a 7 de agosto, sendo o evento de drops. Depois do dia 7 ao dia 28 de agosto, a gente vai ter o evento aqui dando skins do All for One e também do Eraserhead. A skin do Eraserhead é melhorzinha, mas duas skins bem, bem questionáveis, bem forreca mesmo. E aqui a gente vai ter um Battle Event do dia 4 de setembro ao dia 25 de setembro. A gente tem na capa aí a skin do Twice e a skin também da Mount Lady, beleza? Aqui tem uma coisa pros rankings, tá bom? Recompensa, né, pros rankings. Rank Amador vai ganhar uma skin do Dab Brasileiro. Rank Pro ganha uma skin do Ida e Marronzinha. Rank Expert ganha uma skin da Tsuyu. E o Ace ganha uma skin do Kirishima. Todas as skins são bem furrequinhas mesmo. E a Licença Pro, essa daqui tem skins legais, né? Skin do All Might, aqui meio dark, né? Blazer preto e a gravata roxa, acho que é o All Might vilão, né? Miro Togata com a skin dele da UA. E a gente tem o Kai Shizaki sem a skin dele de vilão principal, né? Aquela skin meio Yakuza que ele tem aqui. Bem legal, então, esse banner. Mas não tem nada de mais no banner, é tudo aquilo que a gente já sabe dos outros banners anteriores, né? 150 tickets, tudo isso daqui que tá presente e muito mais. Então, mais uma vez, a gente se depara com mais uma temporada de My Hero Ultra Rumble sem o crossplay. Pra quem não sabe ainda, o crossplay é permitir que a gente jogue o jogo com outras plataformas. Então, a gente poder jogar com todas as outras plataformas, tudo ao mesmo tempo. Não precisa que a gente jogue na mesma plataforma com os nossos amigos, né? Se tivesse o crossplay, não precisaria da gente estar jogando na mesma plataforma, da gente ter amigos que joguem na mesma plataforma, mesmo que for de graça. Então, vamos supor que eu só tenho o Nintendo Switch, não tenho PC, não tenho Playstation, não tenho Xbox. Eu só vou poder jogar com quem está no Nintendo Switch. Se eles adicionassem o crossplay, eu que só tenho no Switch poderia jogar com todo mundo das outras plataformas. Ainda é uma coisa que a gente espera? Não sei, cara. Já tá na sexta temporada e não tem nenhum indício que isso daí vai chegar. E pelo avanço tecnológico aí dos jogos, o crossplay parece não ser uma coisa assim tão difícil, tão radical deles colocarem aí dentro do jogo, né? Então, vamos ver, vamos ver. Talvez a gente ainda tenha esperança. Mas o Overhaul é um personagem bem apelão. E pra classe de suporte ainda, que é uma classe que eu gosto bastante, vai chegar então um novo personagem. Bem da hora. Se você vai jogar o My Hero Traor Rumble, já comenta aqui embaixo. Se você se tornar membro aqui do canal, fique sabendo que você vai participar do nosso sorteio que a gente vai ter de um Gift Card de 50 reais. É isso mesmo. Todos os membros do canal estão participando desse sorteio. A partir de 1,99 você já se torna membro aqui do canal. E fora o sorteio que você vai participar, você também entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ganha emote, ganha insígnio exclusivo aqui do canal. Mas o Gift Card, pra quem não sabe, é um Gift Card de 50 reais, que vai ser sorteado no dia 31 do set, no último dia desse mês. E pra quem for o ganhador desse Gift Card de 50 reais, vai poder escolher a plataforma que vai ganhar. Se for no Xbox, Playstation ou então no Nintendo Switch. Beleza? Se torne membro então pra já concorrer a esse Gift Card. Boa sorte a todo mundo. E se você curtiu esse vídeo, vê esses outros vídeos aqui do canal, que com certeza você vai curtir também.